Oi, meus amores, tudo bem? Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e eu tô aqui com a querida Aline Budzin. Ela é diagramadora, designer. Se apresenta pro pessoal, conta o que você faz. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Aline Budzin, tudo bem? Algumas pessoas me conhecem por Aline B, eu sou diagramadora, mais ou menos, uns 10 anos. Tá chegando uns 10, tá chegando uns 10. Acabou de começar. E eu tô aqui no Médio Brasil, finalmente conheci a Isis ao vivo. E vou, porque a gente só se falava com a internet, tá? É mesmo. E eu diagramo há 10 anos e tô super feliz de estar aqui palestrando também sobre a questão da identidade. E eu defendo bem isso, sabe? De tu ter uma identidade pro teu fotógrafo, que eu acho que é super importante, né? Pro pessoal que tá começando, pro pessoal que já tá fotografando, mas quer refazer a sua louca, eu acho super importante, né? Tu ter essa questão da identidade, é bem legal. Ai, muito bom. E eu queria conversar com você justamente sobre isso, de tipo, Às vezes eu falo, mas como eu não tenho essa base do design, às vezes faltam palavras, termos, pra explicar a importância da pessoa ter toda a empresa, digamos assim, ornando. Então, assim, logo, conversa com o estilo do site, que conversa com o estilo do PDF de orçamento, que conversa com o estilo que você faz os seus álbuns. Fala um pouquinho sobre essa linha, né? De seguir um mesmo padrão, como que uma pessoa pode aplicar isso na própria empresa. Esse negócio de identidade é bem seu mesmo, né? A gente tem que se autodescobrir pra poder fazer isso de identidade. Não adianta, por exemplo, eu ali, fotógrafa, digamos, fotógrafa, Fotografar um casamento de noite, meus clientes serem aquele cliente que gosta de casamento na igreja, né? Depois da festa no salão. Não adianta eu querer fazer alguma coisa super despojada, super moderna. Porque eu não vou atingir os meus clientes. Então, por exemplo, se a pessoa faz ao ar livre, Cria uma coisa mais rústica, sabe? Uma coisa mais diferente. Uma tipografia, né? Tipografia, pra quem não sabe, é a fonte. Mais caligráfica, mais escrita à mão. Então, isso reflete muito a personalidade da pessoa. Então, uma logo que converse com a personalidade, Com o estilo de foto, com o estilo de edição também. Isso é muito importante, não adianta você fazer uma edição super escura E querer um logo super claro, né? Então, é tudo isso. E o PDF é a mesma coisa, né? Ter aquele PDF alinhadinho, com a identidade certinha. Eu acho que é o complemento de tudo pra ter uma logo de sucesso, Uma empresa de sucesso. Os álbuns também, né? Que a minha especialidade é os álbuns. Tu ter álbuns alinhados com o teu perfil. Por exemplo, eu não recrimino quem quer botar fungo, Quem quer colocar bordinha e tal. Mas não é o meu estilo. Sim. Hoje, por exemplo, no meu workshop, Ai, mas Aline, o meu cliente gosta assim, gosta com fotos maiores. Não tem problema. É o teu estilo. Faz de acordo com o que tu gosta, né? Então, digamos assim, tem as regras do design, né? Então, estuda e design. É fotógrafo, mas vai ter que aprender sobre isso. Até vou fazer o folderzinho do Facebook, tu tem que saber alguma coisinha. Promoção de Páscoa, de Dia das Mães. Tem que saber alguma coisinha de design pra poder botar em prática. É até, às vezes, um notificado, né? Tipo, vou tirar férias. Você tem que fazer um negocinho legal, né? Eu vejo muita gente assim, com esse conflito de como achar uma... Eu dou muito essa dica de, tipo... Não tem problema se a tua logo for uma câmera, mas primeiro pensa, antes de você ir pra uma coisa que é mais óbvia, não que seja bom ou que seja ruim, mas antes de ir pra uma coisa óbvia, pensa se tem alguma coisa que vai te representar. Claro, claro. Aí, às vezes, a pessoa, ah, tem uma coruja, tem um não sei o que, eu vou botar... Gosto de gato, quem sabe faz um logo com gato, né? Isso, então a pessoa vai alinhando isso. Que dica que você dá pra quem tá nesse meio de caminho, tanto pra fazer por conta própria, quanto pra terceirizar esse serviço, da pessoa começar a entender, tipo, as cores que ela gosta, o que ela pode pesquisar, como que ela pode encontrar, assim, a identidade dela pra montar uma logo, pra montar um PDF de orçamento, pra entender se ela gosta com um álbum com um ar de respiro, ou se ela gosta de uma coisa mais bruta, como é que a pessoa começa a se entender? Tem que testar, né? Por exemplo, se tu acha bonito o álbum vir, por exemplo, vai em feiras e, ó, vai nas encadenadoras, olha, ai, gostei desse estilo, que tem vários fotógrafos nas encadenadoras ali, nas banquinhas e tal, ai, gostei desse estilo, me identifico mais com esse estilo. E vendo referências, eu acho super importante, que nem eu falo nos meus workshops, né? Quando tu viaja, nem que seja pra outra cidade, pra cidade do interior do teu estado, isso é uma, agrega, eu adoro embalagem também, tipo, vou no supermercado e fico olhando as embalagens, fico louca, assim, tipo, vários insights, assim, várias ideias. Se a gente entrar em embalagem aqui, o vídeo não vai acabar nunca na vida, galera. E, tipo, fico olhando ali as embalagens e já fico, vai, imagina uma, sei lá, uma identidade de um álbum pro casal tal, assim, e daí já fico com aquela bagagem, sabe? E olhar as coisas do cotidiano pra ter essa bagagem cultural, eu acho, assim, super importante. Ai, legal. Uma coisa que eu queria conversar com você, porque eu tive essa dúvida quando eu tava conversando, quando eu tava começando, era como que você consegue, pelo menos, por exemplo, um fotógrafo, como que ele começa a vender esse estilo de fotografia pra um álbum, por exemplo, aquela questão de ter área de respiro, o cliente gosta de foto grande. Como que, por exemplo, eu tenho um equilíbrio, às vezes eu coloco uma lâmina com a foto completa, às vezes eu coloco, aí eu dou aquela quebrada com lâmina de respiro, às vezes eu coloco várias fotos, depois eu coloco, dou uma respirada colocando menos fotos de tamanho maior ou de tamanho pequeno, mas só duas. Como que o fotógrafo pode começar a entender o estilo de diagramação de álbum dele? Tem muita gente que tem essa dúvida, sabe, de tipo, ai, eu quero vender, mas na minha cidade não aceita esse tipo, ai, eduque seus clientes, afinal, tu que é o especialista, tu que é o fotógrafo, né, então tenha um álbum de portfólio com aquele estilo mais bom e apresente, ó, esse aqui é o meu trabalho, o teu álbum vai ser igual a esse aqui, né, vai ser com os pastos em branco, com a área de respiro e tal. Então eu acho muito importante ter um álbum de mostruário pra começar a vender, pra começar a educar a cabeça do cliente que aquela área de respiro ali funciona. Porque, querendo ou não, agora eu vou falar, por que que serve aquela área de respiro? Por exemplo, se tu tem uma foto muito cheia, como foto de decoração, é não mais decoração de festa infantil, é muito colorida, cheia de coisa, assim, então se tu colocar, por exemplo, quatro, ai, duas aqui, duas do lado e duas do outro e deixar uma área de respiro, aquela informação ali e com aquela área que os teus olhos descansam. Porque imagina se tu tiver muita foto, sei lá, umas 12 fotos de decoração, super poluída, teu olho vai ficar, tipo assim, meu Deus do céu. Você não sabe pra onde você olha e a imagem, acho que perde força também, né, quando tá, quando fica muito enrolado. Então isso é um argumento de venda, assim, tipo, pro teus olhos descansarem naquela... Ah, é legal a pessoa, porque, por exemplo, quando a pessoa vai diagramar, às vezes já tem até a diagramação pronta, então a pessoa não entende aquilo dali e aí depois ela entrega pro cliente, mas ela não sabe nem explicar pro cliente por que que essa foto aqui não tá maior. E a pessoa, acho que os fotógrafos também, muitas vezes, quando não tem essa noção do design e tal, também não sabe pesar qual deixar maior, qual deixar menor, qual precisa de mais destaque, eu demorei pra ter esse olho, assim, sabe? Mas isso se desenvolve com o tempo, assim, com a prática também, por exemplo, tu vai... Quando a gente começa a fotografar, a gente tira uma foto e olha, tira uma foto e olha. Com o tempo, tu vai tirando e tu já vai sabendo como é que é a luz, como é que... Então isso é prática. Se deu certo, não deu. É, se deu certo. Aí coloca ali, hum, essa aqui não ficou legal, aí tira e bota outra. Com o tempo, tu vai desenvolvendo isso e vai acertando, assim, ah, isso aqui fica legal aqui, isso aqui. Hoje em dia o sistema, até quase as anos, né? Hoje em dia é bem mais fácil. Só tutubar, já sei, essa aqui, essa aqui, assim, é bem... E o que você acha melhor, assim, o fotógrafo fazer por conta própria, porque ele tem a capacidade, hoje em dia tem softwares, depois ele manda pra uma encadernadora de acordo com o que ele gosta e que atenda, em questão de preço, em questão de material também. Então tem gente que pega pra fazer sozinho e tem gente que terceiriza. O que você acha disso? O que você recomenda? Claro que ela vai falar, terceiriza, faz comigo. Já aproveita, faz o jabá. Mas, assim, acho que deve ter muita gente que tem essa dúvida de, tipo, eu terceirizo, vale a pena esse investimento? Qual o benefício de terceirizar? Qual o benefício de eu fazer por conta própria? Fala um pouquinho sobre isso. É, eu sempre avalio o tempo do fotógrafo. Tu tem tempo pra isso? Se tu não tem uma gama grande de clientes, tu pode te diagramar de boa. Porque na minha visão, o fotógrafo tem que diagramar e cuidar do seu negócio. Vejo muito como empresário, além, tá certo que 95% dos fotógrafos, hoje em dia, é só ele. Não tem assistente na empresa e tal. Aí imagina tu fotografar, editar, atender cliente, atender e-mail, diagramar, cuidar do Facebook, cuidar do Instagram, patrocinar. Fazer a embalagem aí no correio, mostrar coisa. Fazer a embalagem nos correios, buscar o negócio na encadenadora, entendeu? É muita coisa, muita coisa. Pra quem tem um fluxo muito grande de clientes, eu recomendo terceirizar. Mas, por exemplo, ah, eu faço, sei lá, sou fotógrafo de fim de semana, faço bem pouquinho, pode fazer. Eu não recrimino as pessoas assim, sabe? Mas eu acho que tem que ter tempo pra cuidar do seu negócio. E eu acho... Isso é o principal, assim. Desculpa. Não, 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 não. Eu acho que a terceirização também vem no ponto de se você não consegue fazer algo bom. Porque, por exemplo, se você não consegue, às vezes eu tentava fazer uma capa. Eu passava a semana fazendo aquela capa e no final dava um resultado muito ruim. É igual quando eu tentava fazer minhas logos sozinha. Não ficava bom. Então, tem gente que... Foi o que eu tava conversando com você aqui antes da gente começar a gravar. Tem gente que baixa umas fontes, uns negócios e consegue fazer... Ficar legal. Eu acho que a terceirização também vem com esse ponto. Quando você tenta diagramar, fazer uma capa e tal, e você nunca gosta do resultado. Você sempre acha que podia ficar melhor. Que podia realmente ter uma linha se você acha que fica confuso. Acho que a terceirização também vem com isso, né? Sim, ela ajuda bastante. Por exemplo, Aline, eu gosto de capas assim, mas eu não consigo fazer. Tu faz pra mim e eu faço de boa, não é o problema. Mas tem gente que gosta de dar o seu pitaquinho, o seu estilo e tal. Mas tem gente que diz... Por exemplo, eu sou muito flexível nisso. A cliente fotógrafa vai dizer... Ah, é assim, assim, assado. Eu vou fazer assim, assim, assado. Não vou fazer assim, assim, assado, mas B. Eu vou fazer o que ele quer. O estilo dele. Porque é pra ele, né? Pro cliente dele. E o cliente dele vai ficar aí com esse álbum durante gerações e gerações e gerações, né? Sim. Então tem que ser algo bem direitinho no estilo dele. Só... Eu não ia te perguntar isso, não. Mas você falou agora de gerações e gerações. Como que eu acho, pelo menos, o estilo mais clean, acho que ele tem mais durabilidade, digamos assim... Ele é mais atemporal. Da pessoa não... Porque eu vejo muitos álbuns. Aqueles álbuns, antigamente, com uma foto em cima da outra. Aí uma com mais opacidade, acho que isso vai perdendo, né? Sim, perde. Não, e antigamente a gente tinha aqueles álbuns que era... Tu imprimia as fotos, né? E tu ganhava aqueles... Aqueles plásticos que tu enfiava as fotos. Mas é basicamente... A diagramação de hoje é uma foto ali e tal. Tem as cases também que tinham plástico. Tu abria e colocava assim... Aí fazia a bolha, você tirava e fazia de novo e dava a bolha. É basicamente isso. Então, o que era antes é de agora. Só que agora com a tecnologia melhor, então é uma temporal. Né? Então eu acho que esse estilo aí vai durar anos. Não vai virar um álbum, digamos, brega daqui a 10 anos. O que talvez vire brega é as fotos. Sim, sim. Tipo, ah, que nem antigamente era o Black Ball. Mas acho que isso não vai ter como. Isso, as partes? É, a roupa que a gente tá usando hoje que tá super descolada. Daqui a um tempo de ver, meu Deus, por que que você tá usando isso? Que que eram as roupas dos anos 2000 lá, nossa. As maquiagens são bem diferentes. Ai, legal. E pra fechar, eu queria... Você tem alguma dica, tipo, pros fotógrafos que querem vender mais álbuns? Tipo, em questão... Como colocar isso junto do preço do orçamento? Coloca todos os tamanhos possíveis e imagináveis de retrato quadrado, horizontal. Como que ele pode organizar isso em questão de atendimento pro PDF de orçamento? Pra vender o álbum pro cliente? É, eu acho bacana ter três preços, né? Tipo, um álbum menor, um álbum intermediário e um álbum maior. Pode ser todos quadrados? Pode. Pode ser todos horizontais? Pode. Não precisa, não tem problema. Tem gente que gosta de álbum horizontal, tem gente que gosta de álbum quadrado. Eu gosto de álbum quadrado, porque eu acho mais bonitinho ali o álbum quadradinho, né? Mas isso é questão de estilo também, que eu falei anteriormente, questão de estilo. Mas pra tu vender mais, né? Isso da questão do álbum e tal, é tu entender todo o processo dele. Ver a valorização do álbum, é claro. Não vamos botar um valor super exorbitante só porque vai ficar gerações e gerações. Daí assim ninguém fecha. Mas ter esse cuidado, sabe? De tipo, ah, esse álbum aqui é a capa de couro. Olha, ele vai ser um pouquinho mais caro do que a capa fotográfica, né? Então ter esse cuidado com questões de materiais, quantidade de lâminas também. Eu acho bacana fechar pacotes. Tipo, ah, é um 30 por 30 com 30 lâminas. Vai fazer algo, 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 algo assim. Fazer algo assim. Ai, legal. Muito bom. Aí consegue vender mais. Olha, eu arrasei que eu tenho os três tamanhos lá, quadradinhos. Mas acho que não tem que botar, tipo, quadrado, ou pode ser horizontal, ou pode ser não sei o que. Que acho que confunde. Acho que confunde o cliente. Você colocar muito tamanho, muita opção. É, bota, sei lá, dois quadrados e um horizontal. Aham. Alguma coisa assim, né? Ai, que legal. Obrigada. Eu que agradeço. Tá muito bom. Muito bom. Obrigada a você e obrigada a vocês também que estão assistindo. Espero que as dicas da Aline tenham servido, sido boas pra vocês. E onde que o pessoal pode te encontrar? Ah, pode encontrar no meu site, no meu Facebook. Meu site é alineb.com.br. O meu Facebook é alinebooks, de livros em inglês. E o meu Instagram é alinebud. Ei, vou deixar todos os links pra vocês aqui. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Faz meu jabá aí. Se inscreve no canal da Isis, porque assim, ó, eu acompanho ela, ó. Faz um jabá. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Que tá fechando todas. Certeza que você sempre quis falar isso. Certeza que eu tive que isso. É isso aí, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.